Gastronomia e magia na terra dos magos. Venha meditar com a gente. A café, isso tem um cheiro horrível, o nome diz. Mas você põe uma quantidade que é muito pequena, ninguém consegue sentir o gosto daquilo, mas todo mundo sente a digestão mais fácil. Então a café te dá uma pitada. É assim, sabe quando você pega ali a colherzinha de café e faz só assim nela? É só o feijão branco então hoje? Só o feijão muito grande. Quando você for fazer tipo uma feijoada, sempre bota um pouquinho. Feijoada você pode botar um pouquinho. Feijoada sem carne? Feijão comum não precisa, a aça-feste da carne não precisa. Na carne sempre pouco. Então imagina com as carnes. Então o aça-feste a gente pode usar quando faz muita quantidade de feijão. Um quilo é muita quantidade? O feijão você sempre faz assim. Você pega ele e põe na água morna. Aí você pega, depois que essa água já dá pra botar a mão, pega e faz assim ele. Fica lá brincando de maçarico ali dentro. Se soltar qualquer casca é ótimo. Se não for também, o grão de pico, por exemplo, solta bastante as cascas assim. Pega essa água e joga fora. Se quiser jogar as cascas fora, pode. Se você tem uma boca passar de vestido, não precisa. Se você tem muito fundo, pode jogar fora. Tá? Aí você vai e pega, acabou essa primeira parte. Pega e põe em uma outra água com ainda agora assim. A cúrcuma, o cuminho e a sapete. Uma água morna. Deixa ele ali. Deixa uma noite inteira você ali ali. No dia seguinte você cozinha aquele feijão. O azuque a gente vai fazer assim? O azuque a gente vai fazer assim, mas o azuque não precisa fazer assim. É bom. Tá? Quanto maior o feijão, mais difícil é de digerir. Quanto mais difícil digerir, mais você precisa pré-digerir. Ok? Então, nessa hora que você já deu a primeira limpada, você pode botar na segunda água os temperos básicos. Ok? Beleza. Vai. Então, na primeira sessão a gente põe a água morna, só a água morna, da bebolhada. Bebolhado. Bebolhado. Isso. Só que esse molho eu tive que poupar por 5, 10 minutos. Pode ser a água morna quente. É, pode ser a água morna quente. Para acordar o feijão. Ele solta um pouco as caixas, se for grão de vinho, rapidinho você consegue botar bastante daquela... Pode ser a água morna quente, 10 a 15 minutos. É. 5 a 15 minutos. Tá bom. E aí depois a gente debulha ele e faz a segunda água morna. Doutor, todo jeito você faz assim, né? Dá uma debulhada nele tudo. Tá? Isso é o que a gente chama de transformar a oleaginosa em dao. Dao é ela partida, a ervilha, por exemplo. Só que na maioria a gente nunca compra a ervilha partida. Mas depois a gente joga essa água toda. A flora só no segundo morna. Isso. Essa água tem que ir fora, porque ela é só. Ela é muito difícil de gerir. Tá? Se você já fez isso, já facilitou a sua vida. Aí na segunda água morna você põe... Gente, a caça não sai. Não tem problema. É a água morna. Você põe o curma, o cuminho e aí o louro. O louro você usa em uma quantidade aí, umas três ou cinco folhas. Então... Deixa essa água morna tampada uma noite. Na manhã seguinte você pode começar a cozinhar com esse... Feijão. Esse já é um tempero baixo. Com um pílo de feijão a gente vai usar uma colher de soco a dia. Ok? Essa é a parte do pré-preparo. A gente vai fazer hoje de noite já. Então deixa eu fechar aqui. Primeiro molho. Agamorna quente. Dez a quinze minutos. Dá uma degustada com as mãos. Joga água fora. Segundo molho. Agamorna. Agamorna. Joga uma colher de soco de cúpula. De cuminho. E umas seis folhas de louro. E deixa de louro. Até o dia seguinte. Você já pode cozinhar com esse conqueiro já. Não pode dar uma história mais nova. Isso. Isso. Exatamente. Depois a gente vai aprender a fazer um negócio. Feijão. 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 De noite vocês deixam. Aí cozinha normalmente. Isso. Aí depois a gente vai fazer mais tempero disso. Bom. Então agora a gente já falou. Da. Do gengibre. Do cominho. É o gengibre que você falou pra puxar né? O gengibre a gente vai usar em tudo na cominha. Você vai usar no feijão também? Não. É porque o feijão já tem bastante tempero. Cúrcuma. Ok. E a safétisa. A safétisa. A safétisa e o feijão aqui. Isso. Só na hora de cozinhar ou no molho? No molho ou no segundo molho também. No segundo molho essa festa. No primeiro molho é só água. Então peraí. Ok. Vou puxar uma setinha. Primeiro molho é só pra puxar. Acordar. É. Mas aí essa festa mais o feijão foi grande né? É. Mas é porque essa festa é difícil de comprar no Brasil. No Rio de Janeiro já é difícil. Em São Paulo você consegue comprar bem. De. 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 Aí a festa é num arborista, num SA forno e num cerealista. engar, num c mankind in켜vающий. Na pit dessus? Tá?! Bad acho que assim tá. Bom. Então vamos ao que o Ayurveda costuma chamar não é a A Ayurveda. A cultura indiana costuma chamar de curry. Ok! Curry é uma mistura de cúrcuma com pimentas. Curry no Ayurveda normalmente é entendido como mistura de temperos. Tem gente que diz que curry é uma planta. eu já vi gente falando isso mas eu tenho dúvida normalmente o que eu acho que as pessoas compram como curry é mistura de temperos então eu não tenho muita segurança qual dos dois é o que é, mas o que importa é que normalmente o curry é uma cúrcuma mais alimentada então isso daqui a gente vai usar principalmente para fazer legumes e etc tá pra fazer como é que é muito melhor então agora nós vamos a uma outra coisa que as pessoas conhecem como coentro e a gente vai falar sobre a semente de coentro tá a semente de coentro ele é uma coisa que tem uma uma característica parecida com é o que é a pimenta do reino ok então a o coentro ele é uma a única especiaria que tem a propriedade de desacelerar a temperatura do seu corpo sem fazer com que o teu metabolismo abaixe então pessoas que tem muita afta muitas coisas na pele vermelha muita irritação é o principal tempero nesse tipo de de caso tá no verão no Rio de Janeiro coisas que esquentam muito como o peixe por isso que todas as fechadas levam coentro ok ele reduz a quantidade de calor do sistema ok o peixe esquenta o peixe o peixe do rio esquenta eu acho que mais do que o peixe no nosso caso aqui que a gente não tem peixe não tem nada a gente vai usar quando a coentro vai testar ela principalmente quando tiver no verão quando tiver em dias muito quentes então é verão então a gente vai usar no verão olha ela já tá bem papinha já então a gente fez o que ela põe oi? já dá pra bater e vai usar já dá pra bater já e a casca a gente vai usar pra fazer a massa da lasanha massa da lasanha não a massa da lasanha é a banana massa da banana é da sobremesa é o miolo da banana a gente vai usar pra fazer a sobremesa e a casca a gente vai usar pra fazer a massa da lasanha não tô brincando a semente de coentro que a gente vai usar e as cepadias quentes pra usar o arroz o arroz o que mais? é e um monte de coisa isso vai ser o principal no verão tá tá por exemplo o arroz tá então no verão pra mim peixe esfriado o peixe já é muito calor depois o efeito pós-desistir o dele é muito quente ó peixe é pita é canela erva doce cardamomo anex estrelado é o que a gente vai normalmente usar na parte das sobremesas mas vocês vão ver que é normalmente canela erva doce anex estrelado cardamomo tá e o anex estrelado nas sobremesas isso tá a gente já tá entendendo a hora de sobreviver pra que serve os temperos então assim uh a canela tem um cravo cadê o cravo? tem um cravo também cravo também vai a gente no ayurveda não tem uma regra tão forte assim de que é tempero pré-doce e tempero pré-saldado não viu? porque a gente tem a gente tem uma coisa chamada chutney que é um picante super doce vamos fazer uma chutney pra fazer o chutney a gente faz um negócio que é doce e muito picante então então assim a canela e o cravo são coisas que a gente tem costume de usar nas sobremesas já no Brasil tá elas tem uma a canela tem uma propriedade que esquenta e seca tá então pra dias mais frio e úmidos ok? ah o cravo ele tem uma propriedade que esquenta muito então ele é pra dias muito mais frios ou pra comidas que levem leite tá peraí então canela dias frios e úmidos isso por exemplo um dia que tá friozinho e chuvoso aqui é dia de vontade de ficar na cama tá e o cravo? porque ou que tá muito frio ou que você vai fazer alguma canjica ou coisa assim a gente já usa isso né isso não é uma novidade e o cravo? eu tô explicando isso dentro do abertinho do cirúrgão e o cravo? cravo a gente vai de vez em quando até fazer arroz com o cravo mas é por que dias que usa o cravo? o cravo quando o dia tá muito frio frio ou quando a gente vai fazer alguma coisa que é muito pesada pra digestão o cravo ele aumenta muito a nossa capacidade de estilo tem que tomar cuidado tá o anis estrelado o cardamomo e a erva doce são picantes suaves então a erva doce é uma ótima coisa pra você fazer chá no final da refeição no verão no verão é ótimo o cardamomo mais nessa época que a gente tá do inverno a gente vai fazer um negócio chamado chai também ah, chai, isso chai é super fácil de fazer então depois tem que ensinar o chai o chai a gente toma quando o chai? o chai a gente toma no final da tarde tá meio friozinho, né? o chai é... é, dá pra tomar no frio e dá pra tomar no calor também acontece quando... não escreve o chai? da forma como você quiser eu escrevo com T-C-H-A-I que é a forma que a gente mais pronuncia próximo do que o chai na tardinha o chá pra tomar com bolo é ótimo pra noite também com bolo depois da sopa com bolinho isso daí o chai ele é um ótimo dish é, esse aqui ficou bom é, é de alguma forma isso que a gente tomou é de alguma forma um chai tá? meio que fazendo assim sem leite é só que o chai tem leite, né? não necessariamente o chai clássico é uma medida onde você ferve o leite com as especiarias ferve um outro chá, que pode ser chá preto ou um chá de camomila ou qualquer coisa mistura em boa proporção o leite fervido com o chá fervido e aí você dilui o leite e você toma aquilo dali medicado e dentro de alguma forma que teu corpo metaboliza bem mas não é o quanto você tá sentindo agora? não tanto é, observa como é que você tá se sentindo agora você tá se sentindo leve bem acordado cinco da tarde você tá ligadão no que eu tô falando ok? então beleza então, é, o cardamomo é assim, o grande trunfo do ayurveda em termos de sobremesa já era qualquer sobremesa na sua vida depois que você conheceu o ayurveda e o cardamomo não tem mais graça você falou que a erva doce esfria o erva doce é um picante muito suave então ele não pode ser usado por pessoas que tem muito calor no corpo tá? então o erva doce a gente vai usar inclusive de vez em quando nos legumes a gente, assim vai ver que a gente vai fazer uns negócios meio loucos de vez em quando a gente vai botar cravo no arroz vai botar erva doce no legume vai botar anis estrelados não sei onde a gente o dia assim, ficou com vontade de fazer vai lá e faz, vê qual é o resultado tá? é claro que a gente normalmente faz isso de mais cozinhando pra gente ver o resultado antes de fazer pra outras pessoas é importante a gente ter mais permissão pra panela cozinhar o que que eu quero dizer com isso? se por acaso apareceu uma ideia meio louca quando você estiver fazendo as coisas por exemplo, o que que eu tava fazendo outro dia? tava fazendo uma inhame com beterraba aí eu falei, nossa, isso daqui o mel vai ficar incrível eu falei, nossa, o mel vai ficar incrível é tudo bem, paciência nem sabia daquilo mas apareceu a ideia de botar mel ali eu fui e botei mel depois no final que eu já tinha saído do fogo ficou fantástico mas assim, não é uma coisa que cozinha você não pode ter muito medo de errar sempre que você errar você considera que inventou um negócio novo às vezes já ficou bom às vezes ainda vai precisar de mais alguma coisa pra ficar bom mas ficar bom sempre vai demora só um tempo mais ou menos entendeu? essa que a gente tem que lembrar na cozinha se a gente entra na cozinha com um negócio muito rígido assim mesmo que você siga a receita não necessariamente a comida fica boa saúde e harmonia na sua vida com um sorriso no rosto vai ralar o coco pra fazer a cocada vai ralar o coco pra fazer a cocada